Boa tarde para você que acompanha a Rádio Estúdio, também a Estúdio TV, falamos aqui da BR-470, no Teixe Urbano de Veranópolis, onde um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18 horas, no trevo que dá acesso ao bairro Medianeira também, em frente à empresa Arezzo, envolveu um Ford Focus e uma motocicleta, uma Honda CG, uma colisão lateral, colisão que acabou deixando ferido um motociclista, que estava na motocicleta, o fato então envolveu dois veículos, Ford Focus e uma motocicleta, Honda CG, o corpo de bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima ao Hospital São Peregrino de Laziozzi, com esfoliações. Dois veículos envolvidos, nesse momento o trânsito aqui está sendo desviado por duas ruas laterais, a Brigada Militar está no local, atende a ocorrência nesse momento e é aguardada agora a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para o registro do sinistro. Então o fato envolveu um Ford Focus e uma motocicleta, uma Honda CG, na BR-470, no trecho urbano de Veranópolis, na tarde, nesta terça-feira, deixou um motociclista ferido nesta colisão que aconteceu por volta das 18 horas. Os motoristas que trabalham pelo trecho não devem redobrar a tensão, o trânsito está bloqueado em um dos trechos, sendo desviado pelo trecho. O motociclista que não teve a idade divulgada, registrado ainda, acabou restando ferido neste acidente. Registro da Estúdio TV, na tarde, é esta terça-feira. Os motoristas então devem redobrar a tensão. Foi o vídeo no Zato da Rádio Estúdio e Estúdio TV.